É isso? Está funcionando? Natália, é isso aqui. Isso é a tua bola. Tá? O cachorro está mordendo. Não. Lá. Aqui. Não. Busca. Vai lá. Aqui. Lá. Então está aqui, em cima. Mostra aqui, em cima. O seu brinquedo. Ele está aqui do lado. Busca. Aqui. Larga. Ok? Mais uma vez. Carinho nele. No seu caso, você vai dar um pedistinho. Ok? Quando ele voltar. Então, de novo. Mais uma vez. Busca. Aqui. Larga. Então, é só um de novo. Descubra. Ele está aqui. Zicou.